E aí pessoal, beleza? Como vai vocês? Com nós tá tudo joia, graças a Deus! Olá meu povo lindo, que saudade de vocês! Vocês estão bem? Esperamos em Papai do Céu que estejam todos bem, com a mente tranquila e com muita saúde! Vamos para mais um vlog hoje? Vamos para o mercado agora, né Teco? É, o mercado! Vamos gastar um pouquinho no mercado, ver como é que tá os preços. Bom gente, o mês de março tá quase chegando ao fim. Então, essa compra que nós vamos fazer hoje, já podemos dizer que é a compra do mês de abril. É. Né? Nós resolvemos voltar a fazer compras mensais, gente. A gente toda semana tava indo no mercado pra repor a dispensa, só que acaba cansando demais, porque a gente tem muita coisa pra fazer e também gastando além da conta. É, você vai uma vez por mês e dependendo do dia você acaba pegando o mesmo produto, mas em conta. Você vai num dia de... Um dia que é, como posso falar, é... de pagamento, aí o mercado acaba aproveitando subir um pouco o preço, porque o pessoal é obrigado a comprar, porque chegou no dia do pagamento, a maioria das pessoas não tem tempo pra ir nas outras datas, então eles vão no dia do pagamento e o mercado acaba aproveitando e subindo um pouco os produtos. E uma dica que a gente teve é ir no mercado na semana, num dia da semana, que seja, quer dizer, na segunda-feira ou terça, que seja, não seja no domingo, porque no domingo a maioria das pessoas... Sábado. Sábado, ou que seja, sábado, domingo, a maioria das pessoas tem que ir pro mercado, que é onde sobra uns tempos pra eles tu tá lá comprando alguma coisa. E a dica é ir no meio da semana, um exemplo, segunda, terça ou quarta-feira, que é onde os preços tá mais em conta devido... tem pouco movimento. É isso, gente. A gente vai levar vocês com a gente, tá bom? Pro mercado. Vamos fazer um vlog, vamos procurar fazer um vlog bem feito, daqueles que vocês gostam de assistir, de compra de mercado. A gente, se não tiver música lá no mercado, né, por causa dos direitos autorais, a gente vai falando com vocês conforme a gente for pegando as coisas nas prateleiras, tá? Falando de preço, essas coisas. Agora, se tiver música, não vai ter como a gente ficar falando, né? Vocês sabem o porquê. E a gente vai levar vocês, e a gente agradece desde já por vocês estarem aqui com a gente, né? Se vocês gostarem do conteúdo, por gentileza, não esqueçam de deixar o seu like. O like de vocês é muito importante pra nos ajudar aqui no canal. A inscrição também daqueles que não foram inscritos, você que tá chegando agora, caindo de paraquedas. Nos apresentamos a você. Meu nome é Andréia, meu esposo se chama André. E você está no canal Andréia e André na Real. Seja muito bem-vindo. Então, vamos agora pro mercado. E a gente vai se falando no decorrer do vlog, tá bom? Que Papai do Céu abençoe a todos. Vamos lá. E a gente vai se falando no decorrer do vlog, tá bom? Tchau. 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 Bom gente, acabamos de chegar aqui, estamos no Atacadão, em Cotia, uma cidade vizinha de nós, Jimbo das Artes. Agora nós vamos entrar, para começar a fazer nossa compra. Continua com a gente, vamos lá. Tchau. 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 E aí, gente, estamos com a lista aqui, mostra a lista, amor. Estamos com a lista aqui. Eu Eu esqueci de mostrar pra vocês lá em casa o armário. Nós temos um pouco de coisa lá ainda. Nós temos feijão, nós temos um pouco de açúcar. Eu era pra ter mostrado pra vocês o armário, como que tá, a dispensa como que tá. Mas, ok. Temos um pouco de coisa em casa, então, estamos com a lista aqui. E vocês vão acompanhar, conforme a gente for pegando as coisas, vocês vão acompanhar, tá? Então, a gente vai começar pelo arroz. Vamos ver como que tá o preço agora do arroz. Vamos lá. Então, gente, ó. A gente gosta muito do Camil, tá? Do arroz Camil parbolizado. O preço dele tá R$18,50. Nós vamos levar dois pacotes. Agora nós vamos pegar água com gás, gente. Água com gás é sempre bom ter em casa. Por causa do estômago. Então, a gente tá aqui escolhendo, ó. Os valores. Temos aqui a Bonafonte. R$1,69. R$1,59 com 12. R$1,59 com 12. Ela é de 330 ml. Então, nós vamos pegar um fardo com 12. Vamos lá. R$1,59 com 12. Música Música Bom gente, sabonete a gente resolveu levar um pacote de Palmolive, que vem com 8 unidades e sai R$11,84. Bom gente, como lá em casa a gente não liga para a marca de shampoo, nós vamos levar um Darling, que está R$5,90. Vou levar um só, porque eu tenho um lá, tá? Então vai dar para um mês, para mim e para a Cassiane. Bom gente, agora nós vamos para o absorvente, a gente sempre compra desse aqui. E o preço dele está R$12,90 com 32 unidades. Gente, vou levar prendedor, vou levar de madeira mesmo. O pacote com 12 unidades está R$2,15. Nós vamos levar R$3,90. Agora vamos levar o desinfetante, gente. O urca, ele está no valor de R$4,79, 2 litros. Vou levar esse aqui de flor de lavanda. Vamos levar um pacote de feijão branco, da R$10,98, da Kicaldo. Vou levar um. E vamos levar um preto da Camil, R$7,50. Bom gente, a gente está atrás de uma tábua de passar, porque a minha tábua era daquela, que parece um armarinho, sabe? Uma mesa. Mas já fazia muito tempo que eu tinha ela, muitos anos já. Então a gente resolveu descartar ela. Estamos atrás de uma tábua nova. Só que aqui no atacadão não tem. A gente vai ter que comprar em outro lugar. Bom gente, a gente vai levar a pilha para os relógios. Está R$9,75. Leve. Oito paga seis. Leva oito paga seis. Assim diz a promoção. Vamos levar aqui uma embalagenzinha. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling. The way you light up a room. I couldn't live without you. Not even if I tried. Cause every day I'm with you. I'm flying over the clouds. Oh yeah. Yeah, I'm flying over the clouds. And I'm not coming down. Eu vou levar esse Urca hoje de três litros. Eu gostei do preço dele, ó. R$6,59. Vou levar um. Bom gente, achamos um macarrão aqui na promoção. R$2,49 da marca Santa Amélia. A gente sempre gosta de comprar o Pena. Vamos levar quatro. Bom gente, a gente vai levar o extrato de tomate elefante, que é o que a gente sempre compra. Está R$11,09, um quilo e cem. Vamos levar uma caixa. Olha aqui, pessoal. Está o mesmo preço da lata e desse sachê aqui, dessa caixa ali. Só que aqui a diferença está aqui, ó. A caixa é 1,100 kg e aqui é 850 gramas. Só muda a embalagem. Olha aqui. Não sei se você faz para mim, mas eu me sinto que eu estou em cima. Quando você coloca suas mãos em mim, eu sei que eu vou ser o meu. Eu quero ser livre de este coração Eu quero sentir suas mãos ao meu Eu preciso você mais, eu preciso aqui Mais do que eu gostaria de admitir Vamos esquecer de amanhã Eu preciso esconderia para sempre Eu preciso esconderia para sempre Bom gente, vamos levar açúcar Nós temos 4 quilos em casa Vamos levar 6 para completar os 10 União Está esse valor aqui Bom gente, a gente está aqui agora Na saga do café Não está brinquedo não O preço do café, gente Então a gente está vendo aqui A gente está vendo o pilão Está 18,28 o pilão Promoção ainda O Melita está 18,98 Nós não vamos levar nenhum dos dois Vamos procurar sim o mais em conta Vamos ver agora qual que está mais em conta Bom gente, na embalagem dele está dizendo que ele é o melhor café do Brasil Se é, não sabemos Mas que ele está com um bom preço Está e ele é gostoso E é ele que nós vamos levar Vamos levar 3 pacotes Gente, pegamos aqui a bolacha de maisena da marca Tuchem Além de ser a mais barata É a que a gente está acostumado mesmo a consumir Então nós pegamos 8 pacotes 2,59 O valor dela é 2,59 Bom gente, vamos levar uma bolacha recheada Nós não temos o costume de ficar comendo bolacha recheada Só que deu vontade Vamos levar da marca aqui de late 5 Levar 6 Ó, está 1,29 Sai a 6 Tem um pouco ainda Bom gente, estamos aqui no leite A gente não consome muito leite Lá em casa tem 2 litros Vamos levar mais 2 Mais 3 Mais 3, aliás Do Italaque E o preço está 4,79 Integral Agora a gente vai atrás da banha de porco A gente sempre gosta de 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 consumir a banha Tá E para ajudar também Porque o óleo também está bastante caro Né gente Vamos atrás da banha Vamos atrás do alho em pote A gente não está usando mais o alho normal Sabe O dentinho de alho A gente está comprando pote grande Que para mim está sendo muito melhor E está me ajudando a economizar Dura mais Tá Então E atrás de um queijo também Porque Eu sou apaixonada por queijo Gente Para fazer um cuscuz com queijo no meio É muito bom Então vamos lá Muito obrigada por ainda estar aqui conosco Achamos aqui da marca Seara A banha Por 10,69 Vamos levar uma Gente, estamos aqui no queijo Cada um mais caro que o outro Tá difícil aqui de escolher qual que a gente quer Viu Esse queijo coalho aqui Gente, ele é uma delícia Mas ele está saindo A R$43,60 o quilo Aí a gente está aqui gente No queijo prato Da marca Ipanema Aí o André achou aqui a marca Ipanema Tá R$34,00 o quilo R$34,50 R$34,50 o quilo Aqui dá R$69,00 Aqui dá R$69,00 Um quilo e pouco Tá difícil gente para comprar queijo Não, dois quilos Dois quilos, né? É, dois quilos Dá R$69,00 R$69,00 É Tá difícil de comprar queijo Gente, mas não tem como ficar sem queijo Né, Té Ai, ai, gente Que dificuldade, gente As coisas estão muito caras Senhor, ajuda as famílias brasileiras Meu pai Porque está tudo muito caro Gente, muito caro mesmo Tem que pechinchar Em tudo Gente, já já A gente vai atrás do alho O alho fica um pouquinho mais longe Já que a gente está aqui nas geladeiras A gente vai pegar Um iogurte Um danone Sei lá Para a gente tomar Na hora que a gente sair daqui Que a gente já está com fome Tô falando com vocês Porque está silencioso Está sem música aqui Quando eu não falo É porque está tocando música Tá bom? Então a gente vai ali escolher O que a gente vai tomar Depois que a gente sair daqui Aqui, ó Dá frutado zero Com a mecha Mas olha o tamanho 850 gramas, né? É, 850 gramas 5,89 gramas Iogurte da Frutappi Tem iogurte no original 4,50 gramas Tem um zero Esse é o mais em conta Que tem aqui, gente Essa marca, né? Só que é 850 Tem a maioria Todas as 850 Então qual o sabor Que a gente vai levar? Com a mecha Salada de fruta É, salada de fruta Ai, com a fome que eu estou Vai qualquer coisa Salada de fruta Só para enganar o estômago Até chegar em casa Qual? Você que sabe Qual que você gosta mais? Moranho Frutas vermelhas Ai, laia Então leva esse Não, não Eu vou levar esse aqui Ai, criança minha Olha aqui Olha aqui Vou pegar esse aqui Frutas vermelhas A gente compra pouquinha coisa Né? O André está fazendo graça Gente, eu vou mostrar Ó Um pedação de bacon Eu nem vou falar para vocês o preço Porque Vou pegar um pedacinho aqui Um pedacinho? É, dá 120 reais Esse pedacinho 120 reais, gente Uma peça dessa Eu não tenho coragem, não Aí, gente A gente leva Não é que é caro É que estraga, né? Estraga Ó, porque o quilo dele é 20 21,90 Não é caro Aqui Aí a gente sempre gosta De colocar um pedacinho Tanto de bacon Como de linguiça seca No feijão Aí a gente vai escolher aqui Tá bom? Vou virar para vocês verem É o que, amor? A marba A marba A marba A marba 400 gramas 10,90 Gente Dois pedaços de linguiça Assim, para mim Dura muito Porque eu uso bem pouquinho No feijão Só para dar um gostinho mesmo Só que o bacon A gente não está encontrando O pedaço menor, gente E tem a pamplona ali, ó 8,90 Tem essa daqui também Pamplona Para mim, tanto faz Para mim também Ó, tem essa daqui de 8,90 8,90 A gente já levou dela É boa Vamos levar essa daqui Vamos levar essa daí E o bacon, gente Eu não vou levar uma peça maior Eu queria um pedaço pequeno Mas a gente não está encontrando aqui Mentimos Sem querer para vocês, gente Os pedacinhos pequenos Estavam debaixo dos grandões É assim que eu gosto de levar, ó Um pedacinho menor Daí eu coloco bem pouquinho, sabe? Só para dar um gostinho É, vamos levar dois pedacinhos É, vamos levar dois Que vai ter que dar para um mês Você mostrou os valores? 6,32 o pedacinho E esse daqui 6,91 E tem muito orgulho O bacon também, né? Tem que usar pouquinho É, com moderação A gente vai levar um pacote de maçã Porque eu lembrei que o nosso papagaio As frutinhas dele acabaram Então a gente vai levar Um pacote de maçã 1,4 kg 1,4 kg 4,99 Gente, como legume, fruta Está muito caro no mercado também A gente fez aqui um acordo De ir na feira Duas vezes no mês, pelo menos Para estar repondo isso Mas o nosso papagaio Está precisando de fruta E a gente não pode ir embora Daqui hoje Sem levar as frutinhas dele Ele gosta de maçã Manga, laranja Banana Então, por ele A gente vai comprar Essas coisinhas aqui, tá? Então vamos lá Nós estamos doando o papagaio, tá bom? O que é, amor? Estamos doando Está doando? O que ele está dando prejuízo? Está Bom, gente A gente vai levar também Um pacote de mandioca descascada Que é bem mais prático, né? Mas também O preço dela também Não está muito legal, não Mas vamos levar Que a gente está com vontade de comer Um quilo por 850 gramas Não vamos passar vontade também, né, amor? R$34,90 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 R$29,80 Entendeu? Sai mais em conta? Quase R$5,00 de diferença É a mesma quantidade Só quase R$5,00 de diferença Pois é, gente Pois é, gente A gente sempre leva assim, ó De caixa Com R$60,00 Mas hoje ele está achando melhor Levar assim, ó A bandeja Ele pegou duas dessa Porque está, ó R$14,90 Com R$30,00 Bom, gente A gente vai levar Um quilo, ó De alho assim Do pote, né? Está saindo A R$13,90 Bom, gente A gente já escolheu Tudo que tinha que escolher Que estava na lista E agora Estamos indo Para o caixa Está muito gostoso Hoje aqui no atacadão Porque está Está vazio Está tranquilo E eu gosto muito Minha máscara está caindo Eu gosto muito De vir No mercado Tranquilamente Assim Sem fila grande Nenhum caixa Está com fila grande Graças a Deus Aí o André Está procurando Um caixa Para a gente Ir para Para a fila Fila, aliás Não tem hoje, né? Está bem tranquilo aqui Graças a Deus O André Pegou aqui Um caixa vazio Então a gente Vai começar A colocar as coisas Para serem cobradas Tá bom? Muito obrigada Por ainda estar aqui Com a gente Tick tock Tick tock The clock keeps ticking I don't know What I should do And I wish you Would be right here With me My mind Is filled with pictures Of when We used to dance But Now I Don't know Where you are I miss you so bad Won't you come back to me I've got you in my head You're all that I see I've lost all my chances I know that I am too late I'm thinking of you I'm thinking of you I'm thinking of you Wondering if you're thinking about me too Now it's too late Gente, já passamos no caixa A gente está indo para o carro agora E louvado seja o nosso Deus Pela compra que a gente fez Chegar em casa A gente vai colocar tudo em cima da mesa Tudo arrumadinho Que é de praxe Né Colocar na mesa Para mostrar para vocês Falar de valores também E quanto que ficou essa compra A gente fala para vocês Quando chegar em casa Estamos indo para o carro agora A gente fala para o carro agora So much better I miss you so bad Won't you come back to me I've got you in my head You're all that I see I've lost all my chances I know that I am too late I'm thinking of you I'm thinking of you I'm thinking of you I'm wondering if you're thinking about me too Now it's too late I know it's too late I'm out of time Bom gente, já estamos no carro Batendo um sol aqui Outra coisa também que nós combinamos de fazer, gente É não comprar tudo no mercado Mistura, por exemplo, também Então a gente vai Passar no açougue Para estar comprando mistura Que dê para pelo menos 15 dias Vocês viram que a gente comprou Aquelas vasilhinhas Aqueles Para estar estocando a mistura no congelador Para estar separando bonitinho a mistura A quantidade certinha Para não ter desperdício Porque vocês veem, vocês sabem Vocês, minhas amigas, dona de casa Pais de família Sabe que está tudo muito caro E o que a gente puder fazer para economizar É bom, né? Então nós não compramos mistura aqui no atacadão Vamos comprar no açougue E compramos aquelas vasilhinhas Para estar armazenando direitinho A quantidade suficiente no congelador, tá? Para usar por dia Então A gente vai Estamos saindo agora aqui Do estacionamento do atacadão E vamos rumo ao açougue Comprar mistura, tá bom? E vocês vão junto com a gente Agora a gente vai tomar aqui o nosso danone Estamos com fome Com sede Porque, querendo ou não É cansativo, né gente? Fazer compra Ir para o mercado Mas Graças a Deus Louvado seja o nosso Deus Por nos ter dado condições De vir fazer essa compra Como já falamos para vocês A gente nunca mais tinha feito compra de mês A gente vinha no mercado toda semana Mas estava sendo algo muito cansativo para a gente E a gente acha também Que a gente estava gastando demais Fazendo assim Vamos tentar ficar aí um mês Sem vir no mercado Né? O bolso agradece E é isso, gente Vamos Estamos saindo aqui do atacadão Estamos indo diretamente para o açougue E vamos tomar aqui o nosso danone Bigoda Fez um bigodinho aí, mô? Então, gente A gente está aqui no açougue já Aí nós estamos olhando aqui O que que tem Olhando os valores Para estar falando para vocês Bom, gente A gente vai levar Uma bisteca de copa Que o açougueiro falou Que ela é muito boa Dá 13 reais 95 quilo Nós vamos levar Um quilo Um quilo e meio Vamos levar também Um quilo e meio Da carne moída suína Tá 15,99 o quilo Vamos levar também Dois quilos De pernil picado Sem osso E tá 10,95 o quilo Vamos levar também Um quilo de chuleta Do contra filé Tá saindo A 34 reais 95 o quilo Vamos levar também Um quilo de bife de fígado Tá saindo A 14 reais E 95 centavos O quilo Bom, gente Acabamos de sair Do açougue Nada tá barato Mesmo Mas nós vamos fazer De tudo Para economizar Para ver se a gente Só vem no próximo mês No açougue Gente Eu vou economizar Nessa mistura aí Que essa mistura Dê Para 15 dias Ou para um mês Eu vou me esforçar Para isso E o André falou Que Esse açougue Que a gente tá Gente É um açougue Muito bom Aqui de Cotia E É o Marquesa Marquesa O nome do açougue E o André Ficou sabendo agora Pelo açougueiro Que Todo dia 28 Né Eles fazem Uma promoção Né amor E foi bom né A gente teve Vindo que a gente Ficou sabendo disso E a gente gostou Muito daqui As carnes são ótimas De boa qualidade E o atendimento Também é muito bom Bom gente Cumprimos com a nossa Missão por hoje Estamos agora Voltando para casa Estamos aqui Comendo a nossa Bolachinha E tomando o nosso Danone E vamos voltar Para casa Aí lá em casa A gente Ó lá o sol Lá em casa A gente mostra para vocês Direitinho O que a gente comprou Tá Então vamos lá O André parou aqui No posto de gasolina Para dar uma Calibrada nos pneus Né amor É isso aí Eu tenho compressão Em casa Hã? Eu tenho compressão Em casa Mas tem hora Que bate Aquela preguiça De ligar Mas já que está aqui Né amor Aproveitar Né? Aproveita a viagem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olá, bonitinho. Tchau. Gente, eu tô aqui conversando com o André. A gente saiu de casa pra vir no mercado uma e meia mais ou menos da tarde. Depois do almoço. E agora já são 17 horas e 23 minutos. Olha como o tempo passa rápido. Nós vamos pra igreja hoje ainda. E graças a Deus, de manhã, eu passei os nossos uniformes, as nossas roupas pra usar hoje na igreja. Tá tudo em ordem. Tomei banho antes de vir no mercado. Eu ainda tenho que dar uma ajeitadinha na minha unha que o esmalte tá descascado. E temos ainda que guardar as coisas que compramos. E o André vai me ajudar quando chegar lá pra adiantar a vida. Estamos quase chegando em casa. Vou filmar aqui um pouquinho do trajeto pra vocês. E aí E aí Bom gente, estamos em casa agora Já colocamos as compras Tudo em cima da mesa, em cima da pia Separamos tudo bonitinho E o André agora vai falar pra vocês Item por item E todos os preços, todos os valores Tá bom? Então eu vou virar aqui a câmera Pra mostrar pra vocês, vamos lá Bolacha do Shein Maisena A gente comprou oito Foi dois e cinquenta e oito Cada um É a mandioca A mandioca descascada Um quilo Foi oito reais e cinquenta Eu achei caro, mas É uma vez lá Queijo ralado Tá aqui A gente comprou oito A gente achou uma promoção lá Não sei se é bom Deve fazer um teste Um e quarenta e nove Manga A gente já comprou duas Pro Dudu Foi quatro e oito As duas Banana também A gente comprou um pouquinho também Que é pra ele Quatro e cinquenta e nove Deixa eu ver mais aqui A laranja também A gente comprou um pouquinho Foi dois e cinco A laranja Tá aqui Quatro laranjas Dois reais e cinco A maçã foi um pacote De um quilo Foi Quatro e noventa e nove Foi barato a maçã Quatro e noventa e nove Queijo prato Ipanema Trinta e quatro e cinquenta o quilo Foram dois quilos Sessenta e nove reais Alho picado Aqueles alhos de pote Tá aqui Um quilo Treze e noventa O café diplomata A gente já comprou desse café Ele é bom Cada um tem um gosto Diz que foi o leito O leito melhor do Brasil Foi Treze e noventa Pacote com meio que Compramos quantas unidades? Três pacotes Uma bandeja de ovo Quatorze e noventa As bandejas Leite e talaque Tá aqui Foram três Três litros Banha suína foi um quilo Dez e sessenta e nove Sardinha Sardinha Foi cinco latas de sardinha Tá aqui Valor Três e oitenta e cinco Cada uma O bacon Tá aqui O bacon foi dois pedacinhos Um de seis e noventa e um Outro de seis e trinta e dois O biscoito O biscoito Recheado Da Kidilat Foi Um e trinta e nove Cada um A gente comprou seis Leite condensado Marajoara A gente comprou dois Foi três e cinquenta e nove A unidade Açúcar refinado União Foi seis pacotes Quatro reais e cinco Quatro e cinco quilos Macarrão Santa Mária Tá aqui Dois e quarenta e nove O pacote De meio quilo É Embalagem Galvanizada Pra guardar As carnes na geladeira Saiu Seis e noventa e nove Cada embalagem Com dez 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 quadradinhos Mas Deixa eu ver Óleo de soja Nove e cinquenta e nove Cada um Da soia Foram três É Aquelas Coisa pra fazer Cuscuz Foram cinco Um e setenta e nove Cada um Eu achei barato Essa marca É uma marca nova Que a gente nunca comprou Vamos fazer um teste Se é boa E Biscoito Predileto É esse daqui Creme Crack Creme Crack Creme Crack Dois e noventa e nove A unidade Foram seis Seis unidades Linguiça Tipo calabresa Defumada Esse pacotinho Foi oito e noventa Com quatrocentas gramas Feijão Que caldo Do Que caldo Branco Dez e noventa O quilo Compramos um pacote É E o preto Feijão preto Um quilo Sete e cinquenta Comprou um Sereta de legumes Sereta de legumes Foram seis latas Dois e oitenta e cinco Cada lata Mistura para bolo Da Ita Itaiquara De quatrocentos e cinquenta gramas Foram quatro unidades Dois e oitenta e nove Sabor cenoura Sabor cenoura Sabor cenoura Lebre Marca Lebre Um e cinquenta e cinco Um quilo Farofa Farofa de mandioca Farofa de mandioca Pronta De um quilo Sete e cinquenta e nove Um quilo A gente comprou um quilo Extrato Extrato de elefante Um quilo e cem A gente comprou um Foi Onze reais e nove centavos Iogurte Frutap A gente já tomou Jogou a embalagem fora É Mas eles viram Cinco e oitenta e nove Ketchup Ketchup A gente comprou uma Da Ecma Cinco e setenta e cinco Mostarda A gente também comprou uma Mesmo preço Cinco e setenta e cinco Novecentos e cinquenta gramas Mesmo Peso do ketchup O alado A gente comprou Cinco unidades Ele saiu por Um e quinze No atacado Cinquenta gramas Esponja de lava-louça A gente comprou um pacote com dez Sete reais e noventa Saiu a setenta e nove centavos cada uma Amadeu de roupa Acredito de roupa Compreu três unidades venda. Limpador multi-uso da IP, a gente comprou dois, cada um custou R$ 2,49. Maciante, a gente comprou da Urca, 3 litros, R$ 6,59. Cabonete da Palma Olive, com 8 unidades, R$ 11,83. Milho de pipoca, meio quilo, tá meio de ponta cabeça porque ele tá furado aqui. A gente comprou meio quilo só, um pacotinho, R$ 3,19. O algodão aqui da Cotton Baby, a gente comprou para uma caixinha dessa, R$ 4,69. A gente comprou um pacote de pilha com 8, R$ 9,75. A gente comprou aqui um pacote de água, da Balafonte. Água com gás. Água com gás, com 12 unidades, R$ 19,08. Aqui tá uma removedor, uma base de acetone para remover esmalte. Meio litro, R$ 19,90. Aqui é uma folha de alumínio, R$ 2,60. Aquele normal, com 30 centímetros por vezes 4 metros. Lã de aço, a gente pegou uma, R$ 1,85. Foram dois arroz da Camil, 5 quilos, parborizado. Saiu R$ 18,50 cada pacote. Bom gente, essa foi a nossa compra do mercado e o André vai falar para vocês agora o valor. O valor total pessoal, da compra com desconto, que teve um desconto aqui de R$ 9,42, ficou R$ 630,47. Vamos agora para as misturas. Aqui tem bife de fígado, 972 gramas, R$ 14,53. Aqui é a costela gaúcha, 1 quilo e R$ 470, R$ 31,53. Aqui tem picado sem osso, pernil picado, quer dizer, sem osso, R$ 22,32, 2 quilos e 38 gramas. Aqui é uma bisteca de copa, 1 quilo e R$ 576, ficou R$ 21,99. Aqui é uma bisteca de boi, 1 quilo e R$ 1,76 gramas, R$ 37,61. Aqui, carne moída suína, 1 quilo e R$ 652, R$ 26,42. O total ficou, na nota das misturas, R$ 154,40. R$ 154,40. Bom, gente, é isso. Graças a Deus, louvado seja o nosso Deus por ter nos dado condições de comprarmos o nosso alimento. Que Deus abençoe a sua mesa, que Deus abençoe a sua dispensa também e não deixe nada a faltar para vocês, tá? Estamos encerrando aqui esse vlog, esperamos que vocês gostem. Não esqueçam de deixar aquele like, aquele comentário carinhoso aqui embaixo para a gente, de compartilhar esse vídeo para quem vocês conhecem. E comente aí, pessoal, se aí na sua cidade as coisas estão mais caras do que aqui. Comente aí, vê a diferença de preço para ver se pode ser que está mais barato ou mais caro. A gente falou do preço para vocês saberem como que aqui, onde a gente mora, praticamente entre Imbu e Cotia, mas a gente foi no atacador de Cotia para poder fazer essa compra. Então, compara aí os preços aí da sua cidade para ver se está mais barato ou mais caro. Beleza? Deixa aí seu joinha para fortalecer o canal. Tchau, pessoal. Fiquem com o papai do céu e até... No próximo vídeo. Tchau. Tchau.